Sejam bem-vindos à Vistória da Vila Belmino aqui em Santos. Vamos acompanhar agora as quartas de finales do Campeonato Paulista 2016. Vamos ver o que vai nesse jogo. O Santos sai com o apoio dessa torcida para incentivar até o fim. É Santos e São Vinto pelo Campeonato Paulista e goleira Enalque catou muito contra o jogo do São Paulo. Vai começar o jogo. É um grande jogo. Vamos caçando seus na tela. Gostando em gol com o Zanemir, Vitor Ferraz, Zeca, Lembre Brás, Gustavo Henrique, Renato, Marquês Gabriel, Lucas Lima, Joel, Gabriel e Ricardo Oliveira. Esse é o time do Santos e do Aníbal Júnior. É isso aí galera. Vamos acompanhar esse grande jogaço. Vamos caçando só bem com a tela. Enalque, Marcelo Bonheiro, Pitch. João Paulo, Redis, Fábio Bahia, Eder Aújo, Clebson, Bebeto, Edno e Diego Cametino. Esse é o time do São Bento. Vai começar as quartas de final do Paulistão. Valendo a vaga na semifinal. De um lado é o Santos, do outro lado é o São Bento. Vai começar o jogo. E galera, vamos perguntar outra coisa também pra vocês. Desculpa aí se o nome ficou errado aí porque eu tinha que começar tudo de novo. O FIFA, eu perdi todos os times agora. Tá tudo com o nome errado, viu? Não se incomode não, beleza? Então é isso aí. Anderson, Daron, colapito o jogo. Aqui na Vila Belmiro. Todo mundo preparado? Tá tudo preparado já pra começar aqui. Lembrando que o jogo será sábado às sete e meia da noite na Vila Belmiro. Romércio, o jogo tá valendo. Romércio, Santos e São Bento pelo topelato Paulistão 2016. Valendo a vaga na semifinal do Paulistão. Vila limpa, Gabigol. Então passa no meio de dois. Caiu, Gabigol. Segue o jogo. Recupera o time do Santos. O Santos dominou. Grande jogada do Santos. Tentou cair. É pênalti. Tá marcado penalidade máxima para o Santos bater. O Santos é time rápido. O Santos é ágil. O Santos já vai. Agora tem a chance de fazer o gol. Tá aí o Marcelo Cordeiro. Fez pênalti no Gabigol. Certinho. Marcado o pênalti. É pênalti pro Santos pra ficar na frente já no jogo. Gabigol discute ali com o Marcelo Cordeiro. Que pegou muito feio. Gabigol. Vamos agora. É um pênalti. Lá vem Ricardo Oliveira na cobrança. Ele é claro que ele é ágil. Ricardo Oliveira correu. Bateu. Enenal. Bateu. Chutou. Toca a música. Goooool. É do Santos. É de Ricardo Oliveira. Para abrir o placar aqui na Pelo Miro. O goleiro. O goleiro Enal não teve chance. O Santos sabe o placar contra o São Bento. Explore a vida pro Miro. Agora Santos 1. São Bento 0. É Renal. É Renal. E lá vem agora. Vê o time do São Bento. São Bento é grande. São Bento é grande. Para quem chegou em segundo lugar. Grupo. São Bento. Defando o Vê o time do São Bento. Jogou. Grande jogada. O time do São Bento. Vai começar o segundo tempo. Tá valendo. Começa o segundo tempo. Entre Santos e São Bento. Por enquanto 1 a 0 para o Santos. Hoje é pênalti do Ricardo Oliveira. Vai vencendo o Santos até aqui. Grande jogada. O Santos caiu ali. É falta para o time do São Bento. E tá expulso. Recebe o segundo. Amarelo. E tá expulso. O jogador São Bento. Marcelo Cordeiro. Ele que fez o pênalti. O Ricardo Oliveira no primeiro tempo. E está expulso de jogo. Marcelo Cordeiro. O São Bento ficou com a mesa. E agora fica mais complicado a situação do São Bento. Agora o Santos tem tudo para golear do São Bento. Ia muda para a segunda vez do São Bento. Tenta achar espaço para o time do São Bento. Clebson. Jogou no meio. Tenta do chão. Tira o foneiro para fora. Chute perigosíssimo ali do time do São Bento. Passou rente a trave do time do Santos com o Vanderlei. O Santos adianta seu jogador. O Santos não. São Bento adianta seus jogadores. E lá vem o time do Santos. O Santos vai levando. Vai para o time do Santos. Grande jogada. Recebe. E vem o Santos sem a chance do segundo gol. Que a chance do segundo gol. Vem a chance do Santos. E bota o Xadol. Toca a música. Gol. Gol. Do Beixe. Para agora ficar mais livre no placar. O Santos vai caminhando. Só para a situação para a segunda e final. No campeonato do Paulista. O São Bento vai despedindo. Por causa de uma expulsão. O São Bento está com a menos. O Santos já faz 2 a 0 agora. E encaminhando sua classificação. O Santos merecidamente. E lá vem o Santos de novo. Recupera a bola. O Santos é muito rápido. Grande jogada no meio. E lá vem o Lucas Lima. Tenta a chance. Lucas Lima. Tinha lá. Desculpe. E lá vem o som. Tenta a jogada. Tinha lá. O Santos libera. O Santos é agora com o Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira girou. Ricardo Oliveira jogou na ponta. Na bem grande jogada com o Joel. Joel para o Ricardo Oliveira de volta. Ricardo Oliveira tenta a chance. Terceiro gol. Ricardo Oliveira bate. Xadol. Toca a música. Gol. É do Peixinho. Ricardo Oliveira faz 2 gols aqui no jogo. Grande jogada de Ricardo Oliveira como centro-aventinato. Manda para o fundo do gol. Sem chance para um goleiro é não. Agora Santos 3. São Bento 0. Era provar uma goleada mesmo. Porque toca menos o São Bento. O Santos vai fazer seu partido. E vai então caminhando para a semifinal merecidamente. Grande jogada do time do São Bento. Fernando vai com ela. Lançamento lá na ponta. A chance do São Bento faz o primeiro gol. Defendeu. Vanderlei ainda recupera. E na raça. Vanderlei recupera. Grande partidaça do Santos até aqui. 3 a 0. O Santos está massacrando o time do São Bento. Não deixa uma chance com o time do São Bento. Só teve a cora. E já ganhou na ponta. Ricardo Oliveira não está impedido. E lá vem o time do Santos. Bata o Chudol. Defendeu o Enal. É escanteio para o Santos. A torcida vai junto. Quer o quarto gol do time do Santos. Quer o quarto gol para o time do Santos. Para ficar muito bem na semifinal. E lá vem o time do Santos. Tente cruzamento. Tinha lá no último dos momentos. Lateral para o Santos. Não tem palmas nada. Fim de jogo aqui na vida do Belmiro. O Santos faz sua parte de casa. Ganha. E vai e caminha para a semifinal. Esperando os resultados. De outros jogos. É isso aí galera. Se você gostou desse jogo. Deixa eu dar um like no vídeo. Também se inscreve no canal. Para perder a novidade. Não pode ter muito mais. Também não. Deixa também. Clique a parte do Facebook. Se inscreve no Twitter. E dá seu feedback. Compartilhe os meus amigos. Beleza galera. É isso aí. Space Games. Se eu te ver no campo. Falou. Boa noite. Boa noite. Boa noite.